FarmaSP, preço baixo todo dia. Farmácia popular. FarmaSP, compre e pague tudo em seis vezes sem juros nos cartões. Super ofertas e muito mais. Descontos de até 90% em medicamentos. FarmaSP, remédio popular. Aqui é sempre mais barato. FarmaSP, preço baixo todo dia. Venha conferir. FarmaSP, valorizando sua saúde com economia. Loucura total. Tudo em seis vezes sem juros nos cartões. Isso mesmo, a loja toda em seis vezes sem juros. E descontos de até 90% em medicamentos. Remédio popular. Aqui é sempre mais barato. Compre e pague tudo em até seis vezes sem juros nos cartões. FarmaSP, valorizando sua saúde com economia. Não se engane, venha para FarmaSP você também. Remédio popular. E até 90% de desconto em medicamentos. FarmaSP, valorizando sua saúde com economia.